Isso daqui é uma obra-prima. Rua do Medo é uma obra-prima. E se você não considera uma obra-prima, sai. Brincadeira, mas põe nos comentários o porquê você não gosta de Rua do Medo. Eu acho muito difícil encontrar gente que não gosta, mas vira e mexe eu acho um ou outro ali que fala Ah, eu não gostei tanto. Qual o critério que você não gostar? Porque ninguém nunca me dá um critério. Mas por que você não gostou? Gente, trilogia perfeita do começo ao fim. O início dá o pontapé na história, o segundo filme explica sobre a tua maldição, o terceiro filme acaba com a maldição e consegue voltar no passado. Tem três épocas diferentes e inadaptadas. Temos um slasher de acampamento, temos um filme slasher também de perseguição na escola com jovens. E temos um filme sobre bruxa, sobre lésbica, sobre anos 60. Tem coisa mais perfeita que essa trilogia? Se tem eu desconheço. É sério, ela foi muito bem feita, muito bem filmada, os filmes se encaixam perfeitamente bem. A gente vai tendo as respostas à medida que os filmes vão avançando. É um quebra-cabeça gostoso de se acompanhar. Por mais que eu ame o primeiro filme e goste bastante do segundo, ainda assim, o primeiro tá no meu coração. E o terceiro ainda, ele complementa tão bem as lacunas dos dois outros filmes que eu gosto dele unicamente porque ele consegue unificar tudo que a gente precisava. Não é o meu filme favorito da trilogia, mas ele unifica tudo tão bem que é a cola que era necessária pra tudo funcionar. Rua do Medo é tão legal que pra mim já se tornou aquele filme que eu vou assistir todo Halloween. É a trilogia que eu consegui me cativar com os personagens, que eu consegui sentir empatia por eles, que eu consegui ficar aflito de novo. Muito difícil eu ficar aflito em um filme da Netflix, mas esse em específico me deixou... E o evento também, na pandemia, de assistir Rua do Medo foi épico. Não vejo a hora da Netflix fazer uma sequência desses três filmes. Não sei como que eles podem fazer. Falaram que ia ter uma série, depois falaram que ia ter um filme. O que que vai ter? Não sei. Claro que tem algo em desenvolvimento. Eu fingo que eu acredito porque até agora a Netflix também não expressou mais nada. Não falou de elenco, não falou de diretor. Mas vou acreditar. E quem sabe ano que vem a gente receba um filme aí novo, ou uma série, ou quem sabe 2025, né, por conta da greve dos atores. Nunca sabemos. Era esse o desabafo de hoje. Falar sobre Rua do Medo. Que saudade. Vocês gostam tanto quanto eu também de Rua do Medo? Ou vocês são as pessoas que não gostam de Rua do Medo? Coloca aí nos comentários, marca aquele amigo pra ouvir. Meus devaneios. Clica no coração. Me segue com mais conteúdo de séries de filmes. Beijinho. Tchau, gente.